Chegada tão bonita na porta do oriente, na porta do oriente. Eu quero saber quem era aqui, né? Eita, moço, ele deixou muita paixão pra gente. Ele falava assim, areia, areia, areia do mar. E parma, e batia parma, você não lembra que era assim? Vamos rezar um Pai Nosso que acompanha a nossa caminhada, a trajetória. Que é a trajetória que todo mundo sabe aqui, que não é pequena, é grande. Pai Nosso que está no céu, santificado seja vosso nome. A gente sabe que aqui é só um tempo, né? Então vamos aproveitar o máximo desse tempo que a gente está aqui na terra. Porque lá em cima, eu acredito que é bem melhor, né? Mas a gente não sabe ainda. Então vamos ver o que Deus marca pra gente aí. E vamos desfrutar dessa vida que a gente tem na terra aqui, que é muito boa. Aleia, 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 aleia. E vamos desfrutar dessa vida que a gente tem na terra. Obrigado.